Onde é que está o romance, cheio de vida, com longas cartas de amor? Dramas embalados em emoções arrebatadoras, com ou sem um toque de magia, podem virar contos de fada, seja em que época for. Qual é a frase que usam? Ah, sim! Era uma vez uma jovem que amava muito seu pai. Para sempre, Cinderela é uma versão mais realista do clássico de Charles Perrault. Drew Barrymore faz a gata borralheira, que perde o pai muito cedo e é obrigada a trabalhar como escrava para a madrasta Angelica Houston e suas filhas. Acha mesmo que estas intrigas, que estes jogos vão trazer uma coroa a vocês? Caçar a realeza como em um jogo é repugnante. Você está com ciúme. São as roupas da minha mãe. É, e ela está morta. O destino da jovem muda quando ela cruza acidentalmente o caminho do príncipe Dougray Scott e o conquista. Já a fera traz Alex Pettifer como um jovem arrogante que só pensa em si mesmo. Ah, que será, será. É espanhol para uma mulher de aparência horrível. Eu só vim para te dar uma segunda chance. Ele é enfeitiçado por Mary Kate Olsen e ganha uma aparência repugnante. Minhas palavras, eu te amo, te libertarão do feitiço. Você ficará assim para sempre. Assim como? Se Vanessa Hudgens conseguir enxergar sua beleza interior, vai poder ajudá-lo a quebrar esse encanto. Contos de fada unem o maravilhoso e o cotidiano aqui no Telecine. Contos de fada unem o maravilhoso e o cotidiano aqui no Telecine.